Boa linha, isso é minha Minha ursa é minha Tá conseguindo, hein? Pessoal Olha que eu consigo, fala Olha que eu consigo Pegar o alvo e a manhã Ele vai conseguir tudo Vai, ele espia Ele não espia Isso, Nicolas Seu burro Ele é um burro, esse negócio Por quê? Ele é um burro que ele estourou na minha mão Estoura mais seu burro Não fala assim